A nossa equipe de reportagem está aqui na Avenida Espírito Santo, bairro Boa Esperança. E segundo os moradores aqui da avenida, esta avenida está abandonada há três anos, que ninguém faz nada por eles. Está quase impossível se transitar, cheio de buracos e valas. Os moradores estão reivindicando seus direitos. Aqui já aconteceu vários acidentes, onde pessoas acabou quebrando a perna e o pé também. A população diz que alguns reparos já chegaram a ser feitos, mas foram insatisfatórios e a avenida voltou a ficar cheia de buracos novamente. Além dos estragos causados nos veículos que trafegam por esses locais, eles contam que alguns acidentes já foram motivados pelos buracos, deixando pelo menos um motociclista ferido. Muito difícil para a gente sair para trabalhar. Ali mesmo está em perigo, que nem já caiu um rapaz ali que quebrou o pé. Aqui a menina caiu, quebrou a perna. Então eu queria que olhasse aqui, o poder público olhasse para a gente. Vinha se arrumar aqui a estrada para a gente. Para a gente ter o direito de ir e vir, né? Todo mundo, né? Ficava bom para ambas partes, bom para a gente, bom para eles, né? Porque a gente trabalha, a gente precisa de ter o direito de vir. Aqui está difícil essa estrada, então faz favor de olhar aqui para a gente. A gente gostaria e muito agradecido. Já tem uns três anos já que está assim, né? Assim, sem poder transitar, né? E tem um problema aqui também, né? Da energia, né? Que não tem, que é tudo escuro. Aqui é que agora está de dia e está claro. Mas se vir aqui uma hora fazer uma entrevista aqui, só vai ver que está uma escuridão aqui, que você vê as ruas aqui acesas só das casas mesmo. O resto é tudo escuro. Até agora, nem a Secretaria de Obras, nem o prefeito, ninguém se manifestou para poder ajudar ou fazer alguma coisa para vocês aqui. Até agora aqui não apareceu ninguém. Realmente só está aparecendo vocês, graças a Deus, que vêm aqui para mostrar aqui a dificuldade que a gente tem. Então a gente gostaria deles virem aqui e dar só uma passada, que eles já sentirem o drama de passar de carro aqui ou de a pé. Até de a pé, que eles vão ver que é ruim de passar aqui. Imagina de carro ou de moto aqui. Eles vão ver que é difícil. Tchau. 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 Tchau.